Vamos voltar aqui, implementação, eu só quero dar mais um passo aqui, entendido por que nós usamos i sem o cifrão na frente, poderia ter, poderia, mas não é preciso, neste caso, a condição do loop está mais do que entendida, por que eu escrevi o loop antes de escrever o segundo processo, porque o segundo processo faz parte do que será executado em loop, então mais sentido começar pelo loop, e aí vem a minha conta, que eu não sei ainda como implementar, mas eu só vou escrever aqui, por enquanto, então vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer o eco, entrou na igreja i, esse i tem que ser expandido, não tem? Então, cifrão na frente, com cifrão ve, eu só vou comentar esse daqui, porque esse aqui já vale como, esse processo já vale como implementação, é o mais simples, e aí eu vou ter que fazer duas contas, eu posso fazer essas duas contas num comando composto só, né, ou seja, atribuindo vb a vb, ou, desculpe, vb a vb, né, mudando o valor inicial aqui, que vai ser calculado, né, e, aqui nessa mesma expressão, não vale ponto e vírgula, né, mas vale vírgula, você pode colocar várias expressões, eu posso colocar o i menos menos aqui, tá, isso aqui é um decremento, exatamente como eu fiz ali, né, eu estou reduzindo de um valor atual de i, é como se fosse i igual a i menos um, é um decremento, tá, e isso vai rolar enquanto este i aqui for maior do que zero. Então, tá escrito, né, só falta definir aqui a operação matemática, e uma das minhas sugestões foi awk menos v, aí eu vou colocar, sei lá, só v de valor, tá, igual a quem? Quem que vai ter que ser passado aqui como v, ó, vb, não é verdade? Expansão de vb, aqui é argumento, então a gente tem que expandir, tá, isso aqui é um argumento do awk, não é uma operação de atribuição do bash, do shell, tá, tudo que vem depois desse nome é argumento do programa. E aqui dentro, aí já vou escrever um programinha em awk, que é o begin, e esse begin é uma chave especial que executa o script que eu defini aqui, sem precisar de receber dados de arquivos, então é por isso que eu estou usando esse begin na frente. A gente vai falar sobre awk várias vezes ainda, né, printf é uma função do awk que eu vou usar, que eu tenho no shell também, né, que eu vou mandar imprimir o resultado da conta, então vai ser o resultado da conta, que pode ser com ponto flutuante, por isso especificador de formato f, não é para ter uma aula de awk aqui, tá, aliás tem que ser aspas duplas, obrigatoriamente porque o argumento do awk, string do awk correspondente ao programa, é uma palavra só, né, é uma string só delimitada por aspas simples. E aí eu quero isso com duas casas de sinais, então é ponto 2f. Como segundo argumento do printf, eu vou passar a conta, né, simples assim, e essa conta será v, que aí já é a variável que eu defini ali no argumento, tá vendo, ó, v vai ser somado de 20, né, e dividido por 2. Posso botar até juntinho assim, para ficar mais curto o comando. Ok, isso, inserto. O que que esse printf vai fazer? Ele vai imprimir o processamento de vb. Isso que ele vai imprimir. Mas aí eu tenho um problema. Vamos fazer essa conta aqui? Eu falei que a gente precisa escrever coisas que a gente possa testar, né, então eu vou copiar isso aqui, vou colar ali. Veja, em vez de vb, eu vou colocar aqui o valor inicial de v é igual a zero, porque é isso que será no primeiro momento. E olha lá, aliás, vou até completar aqui, vou botar um barra n, para ele quebrar a linha. Então, tá lá, 10. A gente já tinha visto isso, né. Se eu pegar o 10 aqui agora, ó, eu tenho 15, e se eu pegar o 15, eu tenho que ter 17,50, como a Bia descobriu. Olha lá, 17,50. O meu comando funciona, mas como que eu vou transformar isso daqui no valor que eu quero atribuir? AVE, que é o valor de entrada. Porque, na verdade, o que eu escrevi ali em cima é que ve é igual a isso tudo. Aí existe uma outra expansão do shell, que é a chamada substituição de comandos, que pega a saída de um comando, nós vemos aqui, as saídas são 10, 15, 17, 50, não é verdade? Vai pegar essas saídas e vai expandir no lugar dessa construção toda. Então, isso aqui, no primeiro momento, seria a mesma coisa que ve é igual a 10, ve é igual a 15, e por último ve é igual a 17,50. Por quê? VB vai mudar aqui, né. Vamos testar isso aqui na linha do comando? Eu vou tirar isso daqui, porque esse é o código. Começa aqui em cima. Funcionou direitinho? Então, eu vou fazer aqui, olha o que eu precisei fazer. VB igual a 0, ponto e vírgula, I igual a 3, eu botei menos 3, igual a 3, ponto e vírgula, vai ditando para mim, é igual, VB igual a 3, e GT, tem que ter esses espaços, 0, primeira linha ali do loop, aí ponto e vírgula, segundo comando do bloco, e finalmente, esse daqui não precisa de espaço, VB igual a VE, vírgula, isso aqui também foi uma descoberta recente para alguns aqui, né, que a gente pode escrever várias expressões num comando composto de avaliação só, né. E done. Tudo certo, né? É, a saída do AWK vai sair com o conto decimão. Ah, ok, eu não vou poder usar essa atribuição. Tá, então aqui vai ter que ser dessa forma, né, VB igual a VE, que aqui a gente vai ter problemas, porque justamente o shell, o bash, não trabalha com valores de ponto flutuante. Então, aqui vai ter que ser a expansão de VE. A expansão de VE. Exatamente. Nesse caso, a gente não vai poder usar aqui essa solução. Vou ter que, inclusive, o simples fato da da variável avaliar alguma coisa que não é um inteiro, já causa erro, como aconteceu aqui. Bom, agora deu certo. Mas, independente disso, o pessoal aqui está mais antigo, sabe que eu detesto um monte de variável, né, quando tem um monte de variável. Mas, o que a gente falou na última aula? Que o problema desses procedimentos é que a gente também tem que pensar na forma de passar dados de um processo para o outro. Então, essa foi uma implementação bastante detalhada do caminho desse dado. Então, a gente está vendo o dado primeiro armazenado aqui, esses dois dados são os dados processados, né? Ele primeiro é armazenado, depois passa por um primeiro processamento, imprime, passa por mais processamento e aí volta para o loop. Enfim, por três iterações. Mas, aqui a gente já tem algumas consequências que poderiam ser evitadas com o conhecimento de algumas características. Algumas delas, a gente já disse, como, por exemplo, em programas, em linguagens, em situações onde haja avaliação de valores aritméticos, né? Esse V aqui, por exemplo, dentro do AWK seria avaliado como zero se VB não expandisse nada. Ou seja, se VB não estivesse definido aqui anteriormente. E na primeira iteração, importa ele ter um valor inicial? Aí que está. Não, não importa. Eu não precisaria fazer essa primeira definição na implementação. Isso aqui não importa para o nosso loop. Porque, simplesmente, será zero o valor avaliado aqui onde é feita a conta num primeiro momento. aí, quando o VB for receber o valor de VE, que foi o calculado, aí ele já terá valor 10. E tudo bem. Aqui vai entrar como 10. Então, num primeiro momento, expressões aritméticas vão avaliar variáveis não definidas ou com valor nulo como zero. Já não preciso disso nessa implementação. O outro problema que nós temos aqui é que o loop escolhido, ele não está errado, mas, lembra, a abordagem vai determinar as consequências, né? E nós não temos só esse tipo de loop. Eu posso ter um loop que não é condicional, como é o caso do loop for. Vai ser, ah, porque é melhor trabalhar com loop for? Não é porque é melhor. Nessa situação, quantas igrejas, quantas iterações nós teremos que fazer? Quantas são as igrejas? Três. Ou seja, temos duas informações importantes. São apenas três iterações. É um valor muito pequeno, é uma quantidade muito pequena de iterações para controlar. E segundo, é uma quantidade conhecida. Definida. É, exatamente. Então, eu posso utilizar outras abordagens, outras formas de fazer repetições que não dependam de execução de outro comando para condicionar. Porque o que eu tenho aqui no final das contas é outra execução de comando, se você pensar bem. Então, eu posso utilizar outro tipo de loop, que é o loop for. E o loop for, ele funciona na sua forma mais básica, recebendo uma lista de palavras e vai percorrer essas palavras e vai atribuir a uma determinada variável que a gente colocar aqui, for i, no caso, já não preciso definir aqui. Essa variável vai receber cada uma das palavras que eu listar depois dessa palavra reservada, in. In também é a palavra reservada do shell. Ela faz parte de comandos compostos. E aí, eu posso colocar palavras. Eu posso colocar três, dois, um. Aqui, explicitamente. Três é uma palavra, dois é uma palavra e um é uma palavra. Por que eu digo que são palavras? Porque entre elas eu tenho o que? Caractere espaço. E o caractere espaço é um dos caracteres chamados de metacaracteres do shell. Então, o espaço tem significado especial para o shell e o significado especial dele é separe as palavras, delimite as palavras. Então, é isso que significa espaço aqui para o shell. Então, quando o shell for fazer aquela leitura que eu falei para vocês daquele exemplo do Alice, a primeira etapa ele vai percorrer caractere por caractere, exatamente isso. E quando ele encontrar o metacaracter, e espaço é o metacaracter, ele vai falar ah, aqui acabou uma palavra. Aí, achou outro metacaracter aqui, ah, terminou outra palavra, terminou outra palavra, terminou palavra, terminou a palavra, terminou a linha. a linha, né? Então, porque a quebra de linha também é um metacaracter. var igual a banana é diferente de var igual a banana espaço laranja. Porque aqui, como a gente está falando, o metacaracter separa palavras. Aqui, então, terminou a palavra que era correspondente à atribuição var igual banana. Não é verdade? Então, laranja, para o shell, passa a ser o quê? O nome de um? Comando. Comando. Exatamente isso. Então, ele vai tentar atribuir banana a var, exportar var para execução de laranja. Isso a gente vai falar também a semana que vem. Isso aqui é uma forma de exportar variáveis para um comando apenas, sem afetar todo o ambiente do shell. Então, é isso que significa. Aí, só que ele vai dar erro de laranja não encontrado. Comando não encontrado. Esse é o ponto. Por isso, para resolver isso, se eu quiser que var tenha banana espaço laranja, aqui eu uso o quê? Aspas. Aspas, ou, por exemplo, aqui poderia ser isso também. Ou então, poderia ser assim, com aspas duplas. Por quê? Aspas e aquela barra são o que a gente chama de caracteres de citação. A citação remove o significado especial de caracteres. Então, agora, este grupo de caracteres todos entre as aspas, aqui, esse espaço, inclusive, são caracteres sem significado nenhum para o shell. aí eu tenho o quê? Uma palavra só. Daqui, de B de banana até A de laranja, eu tenho uma palavra só. E, na verdade, de V de vara até A de laranja, eu tenho uma palavra só. E é uma operação de atribuição. Então, vamos voltar aqui. Olha aqui, três palavras. Três palavras para o loop for do shell vai significar três iterações. Onde, a cada interação, a palavra que estiver sendo responsável pela interação no momento, vai ser atribuída a variável que a gente determinar aqui, o que eu chamei de i. Porque a gente já estava usando i de igreja aqui. E olha só, eu já não preciso disso. E também, eu preciso atualizar i? Não. Porque as palavras que eu estou usando são os próprios números. Olha só, texto e número é a mesma coisa, como me perguntaram na quinta. Vai ser tratada como número em determinadas condições, mas nem sempre. E eu preciso atualizar, passar VB para VE? Essa é a última questão. Vou passar o novo valor de VE para VB? Eu preciso fazer isso? Preciso, mas preciso fazer assim? Exato. Eu estou reatribuindo o valor de VB. Ou seja, VB, inicialmente, vai ser quem? Zero. Está aqui. VB, a expansão dele vai ser nada. e aí, aqui, vai ser zero. Aqui na conta, na expressão aritmética de verdade, nós temos zero. E aí, este será o valor de VB. Vai ser o novo valor de VB. Quando for executado, volta para cá, quem é o valor? Já é o 10, né? E aí, 10. E o nome da igreja também, já está sendo atualizado pela própria lista de palavras aqui do Loop 4. O que eu fiz aqui foi, desta versão aqui que a gente tinha anteriormente, que era basicamente tudo isso daqui, o que eu fiz foi reduzir a complexidade. E o VE só ficou no ECO ali? Não, ali precisa ser mudado para VB também. Tem que atualizar. Ah, tá. Tem que ser mudado para VB, porque só tem uma variável agora. Uma variável é uma referência. Eu precisava nem ter essa variável aqui, porque o AWK também recebe dados pela entrada padrão, ou seja, eu posso mandar por pipe ou um real string ou ler de um arquivo, né? O que eu quero processar. Aqui dentro do AWK, eu tenho algumas variáveis especiais do AWK, não tem nada a ver com o shell. O fato de estar entre aspas simples, como nós acabamos de ver aqui no painel da direita, o que significa? Significa que nenhum desses caracteres aqui dentro tem significado para o shell. Nada aqui tem significado para o shell. Isso aqui, de aspas a aspas, é uma palavra só. É um argumento, é um mero argumento para o AWK. O shell não interfere em nada do que está aqui entre aspas simples. Nem essas aspas duplas fazem sentido. São caracteres aspas normais. E aqui, cifrão zero, portanto, só vai ter significado para o AWK. E cifrão zero, é uma variável que o AWK tem para registrar a linha inteira que ele está recebendo pela entrada padrão. Mas que linha inteira é essa? Aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso tirar, aliás, eu vou tirar isso, porque eu não estou mais precisando de uma variável externa, que eu faço apenas um eco expansão de VB, que não vai expandir nada, e eu vou ter o mesmo efeito. Ou então, desculpa, eu dei enter sem querer. Ou então, ao invés de fazer isso, eu posso usar o recurso de redirecionamento do Bash, que é a hereString. E aí eu expando o VB novamente aqui. Que também não vai expandir nada, e portanto, vai ser zero mais 20 no primeiro momento. E essa conta vai ser feita, e vai ser o novo valor de VB que a gente vai imprimir. é dessa forma que eu não preciso passar variável. Então, eu estou usando, na verdade, duas variáveis só, de fato, porque o printf eu não criei nenhuma nova variável, o printf não, o AWK, eu não criei nenhuma nova variável para lidar com a minha conta, o meu cálculo. E ainda, colocando aqui, só para a gente finalizar, só vou colocar um exemplo aqui, de uma coisa, que eu deixei pronta, e eu tenho um exemplo de implementação. Parece mais complexo, mas é uma sugestão para que vocês investiguem se vale a pena ou não, né? Porque, veja, quando você, é claro que aqui é tiro de canhão, mais uma vez, a gente está com um exemplo para entender o método, e aqui eu estou mostrando uma das consequências do método. Tem diferença do que vocês estão vendo aqui, eu vou até colocar mais enter para subir. o que eu fiz aqui? Repara isso. Tem diferença nisso que está aqui para o que está aqui? Aliás, tem o AWK-V aqui, mas tirando isso. O que vocês acham que eu fiz de diferente para essa solução aqui que temos nas notas? Funções! E vocês não acharam nada estranho aqui, não? Vamos lá, vamos às estranhezas. que vocês estejam percebendo. Interessante, eu não tinha pensado nisso porque eu já falei sobre essa expansão na quinta, né? É que aqui, em vez de escrever 3, 2, 1, eu fiz uma expansão que resulta na mesma coisa. Mas, isso aqui, acho que fica até melhor. São três apenas, né? Vamos lá, outras estranhezas que vocês estejam percebendo. Então, vamos ver o que é essa chave. Eu mostrei para vocês o parênteses, né? E eu falei, olha, agrupamento com parênteses é um comando composto. Um outro tipo de agrupamento é agrupamento com chaves. Eu até comentei isso também no começo. Chave é agrupamento. E agrupamento com chaves também é comando composto. A palavra chave aqui é engraçado falar isso, né? A palavra formada pelo carácter chave abrindo é uma palavra reservada. Essa daqui é outra palavra reservada. Então, nós temos um comando composto. E o for, assim como o while, né? Esse for aqui é outra palavra reservada que define o loop e o do e o done são o agrupamento do bloco, dos comandos que serão repetidos. Então, o for também é um comando composto. Ora, se for é comando composto e agrupamento com chaves é comando composto, o que é uma função no shell? É um comando composto que recebe um nome. Qualquer comando composto sem exceção pode ser transformado em uma função. Basta você dar um nome para ele. Ora, então eu tenho um bloco de comandos com as suas respectivas estruturas possíveis, né? Que são comandos compostos nomeados. Isso é função para o shell. No shell, função é um comando composto nomeado. Equivale você dar um nome para uma subrotina. Ah, função em qualquer outro lugar. Truths bem, lifted金 agrade mass causing humilde, humilde, humilde,